Com o orçamento apertado, é preciso ter criatividade para garantir um momento de lazer durante aquela folga merecida. Em tempos de crise, será que é possível curtir um pouco, sem ficar apertado e cheio de dívidas no final do mês? É possível porque hoje, nós como consumidores, nós procuramos algum lugar que tenha um preço vantajoso. Se divertir hoje em dia, é quase como se fazer compras no supermercado. Arthur não sai de casa antes de se programar. Ele garante que faz uma pequena lista dos locais com os produtos mais baratos que vai consumir durante o passeio. Para isso, usa os recursos da internet para economizar ainda mais. A gente entra na internet, dá uma analisada, escolhe o melhor local e com base nessa informação, e a gente consegue delinear ali mais ou menos aonde que a gente vai, que o nosso bolso aguenta a gente chegar. E quando o assunto é comida, os clientes estão sempre à procura de algo mais barato. Quem trabalha com sanduíches, encontrou uma ótima jogada para atrair os clientes. Oferecer dois produtos por um preço mais barato? Os chamados combos fazem o maior sucesso e garantem boas vendas. Nos fins de semana, Rafael precisa contratar mais dois funcionários para conseguir atender os pedidos. Fica muito mais em conta. A pessoa vem, saboreia os nossos produtos e sempre está voltando, porque graças a Deus a nossa loja está sempre bem movimentada. Ao final de semana aqui, a gente trabalha com três funcionários e a demanda fica bem alta também. Neste food park, os comerciantes decidiram investir numa tática bastante usada pelos bares e restaurantes para atrair e fidelizar os clientes. Apostaram no happy hour das seis às oito da noite, oferecendo nestas duas horas descontos nos produtos, que chegam até 40% para estimular as vendas. Um show, por exemplo, que sai a oito reais durante o happy hour, todos os dias, das dezoito às vinte horas, ele sai a cinco reais. Então, é uma economia significativa aí. Um drink sai de dezoito por dez. E nisso, todas as operações entraram na jogada aí com a gente. Então, tem suco na promoção, tem sanduíche, tem macarrão, enfim, tem para todos os gostos. O momento é muito desafiador por conta da inflação, né? Nós acumulamos a inflação em dois anos acima de 30%. Então, isso faz com que as casas aproveitem oportunidades, né? Sejam mais criativas para poder atrair esse cliente. Até porque o poder de compra das pessoas está um pouco mais reduzido. E isso faz com que as casas tentem oferecer maior número de promoções. Durante a pandemia, bares e restaurantes foram obrigados a se reinventar e passaram a investir em estratégias para conquistar o cliente e se manter no mercado. E a disputa é acirrada. Somente na região metropolitana de Goiânia, existem 17 mil estabelecimentos que passaram a buscar alternativas criativas e econômicas para chamar a atenção. Neste bar, o dono precisou ser radical para ajustar o cardápio ao bolso do cliente. Além do happy hour, Tiago ampliou o horário de funcionamento, fez mudanças no cardápio oferecendo produtos e pratos populares com preços mais acessíveis. O mesmo cliente que a gente tinha, que tomava uma garrafa de 200 reais, hoje vem para o Happy Hour para tomar uma garrafa de 60 reais. Então, a gente tem feito muitas alterações, como mudança de horário, a entrada da música ao vivo, matéria-prima da mesma qualidade, só que com custo mais baixo, trocar o cardápio com maior frequência. Isso tem feito o cliente vir para casa com maior frequência e gastando menos. Outra coisa importantíssima é fazer uma boa negociação com seus fornecedores. Isso é possível se você tiver uma boa gestão de estoque e de compras. Assim, você consegue identificar possíveis desperdícios, seja de alimentos, de insumos, de material de consumo, água, energia e utilizar todos os recursos. Além disso, se você puder fazer uma compra maior com seu fornecedor, além de ganhar no poder de negociação, no caso de estoque de produtos não perecíveis, por exemplo, você consegue já ter esse estoque e não ter que sofrer com novos reajustes quando isso acontecer. Tchau!